Primeiro-ministro, Taurumatanglua, que informa, Turelos e a segunda semana nem o Ministério Solidariedade Social na Inclusão ralou na pagamento da lista reclamante. Mas o problema técnico então demora oito anos. Sefe-governo na Fiercata, governo-serradialista reclamante, Roto, já foi enrala o pagamento. Quando vai dar reclamação em Cira, o Lolo é o de C que começa, não é? E há problemas técnicos, mas não tem problema, oito anos. Mas é o Fiercata que e até se há dia lista outra lista, também tem mais o Ministério Estatal. O Ministério Estatal confirma a lista Cira oito anos, mas foi entrega ao Ministério Solidariedade Social por falta de transferência aos anos. Então, não é processo de ser lento e oito anos, mas é o carreteto para a população Cira e a população Cira, Cira, até que se dá paciência oito anos, não sei lá a lua, o governo lá a lua, se não é direito, se é retém. Antes de diretorizar o Ministério Solidariedade Social na Inclusão, o Rui Manuel Gago exposto e informa a lista reclamante que o governo aprova o ano, a moto criou um rua a tosia, que o governo do Lolo Simona já foi o número 5, em fulano em outubro, mas também foi lançado o técnico, mas a beneficiário se recebeu o subsídio do dólares a tosia, e a fulano em novembro, o têname. Jacinta Gonçalves, Zéime dos Santos, Díamén. Díamén.